3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo até você a palavra de Deus, para juntos vermos como esta palavra é maravilhosa, como a Bíblia mesmo nos ensina de uma maneira autodidática, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, apontando para um único tema, Jesus. A nossa salvação, apontando para todo o plano eterno de Deus para salvar o homem, para trazer-nos de novo aquele paraíso, aquela felicidade que Ele planejou no início, lá no livro dos Gênesis. Bem, no programa de hoje continuaremos vendo a história da salvação, agora mostrada no livro de Reis, no segundo livro dos Reis, A História da Salvação. Vamos ver Jesus ali, na história destes reis? Então, deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, é maravilhoso podemos ver esta harmonia, este ajuste tão precioso em toda a escritura. Um livro que levou 1.500 anos para ser escrito, um livro que teve tantos autores, passou por tantas gerações. 1.500 anos é um bocado de tempo, mas este livro harmônico, este livro que tem apenas um tema, Jesus e a salvação. Este livro que nos mostra o propósito de Deus para criar o homem, conhecemos a nossa origem, para trazer ao homem a resposta para suas falhas, a solução para o seu pecado, o perdão através do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Este livro que nos traz a história de tantas gerações e no presente, mostrando o crescimento da igreja em todas as nações da terra. Este livro que nos mostra o futuro, mostra o que vai acontecer, o que vai acontecer com os povos, com as nações, com a terra, com o planeta, com o universo. Sim, a escritura sagrada, esse livro perfeito, que o tempo não o tira da atualidade. Com o passar dos anos, a Bíblia cada vez é mais atual. E dentro deste alinhamento entre o Antigo Testamento e o Novo, nós vamos ver a história da salvação no segundo livro dos reis. Vamos ver aqui um profeta do Senhor, Elias. Elias profetizando ali no reino do norte. O reino foi dividido na época do rei Roboão, filho de Salomão. O reino ficou dividido, dez tribos ao norte, duas tribos ao sul. E as duas tribos e meia ao sul, com Judá, capital Jerusalém. E as dez tribos ao norte, com capital de Samaria. E nós vamos ver que ao norte, o rei Jeroboão, que foi o primeiro rei ali do reino do norte, ele era um comandante do exército de Salomão. E ele leva consigo essas dez tribos, e ele leva essas tribos, esse povo, à idolatria. E Deus levanta o profeta Elias, depois de Elias, Eliseu. E a história ali no livro dos reis, no segundo livro dos reis, vai nos mostrando, tanto em Judá quanto em Israel, o reino do sul, o reino do norte, o mover de Deus. E vamos ver paralelos do Antigo Testamento com Jesus. Vamos ver, por exemplo, o arrebatamento de Elias. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 2, versículos 11 e 12. Diz assim, E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Bem, aqui está o arrebatamento de Elias, Elias, o profeta de Deus. Aquele profeta que falou ali na época do rei Acabe, e a rainha Jezabel, uma rainha fenícia, muito má, perseguiu tanto o profeta de Deus. Elias foi levado aos céus num redemoinho. E Eliseu, o discípulo de Elias, ele viu o arrebatamento de Elias. E ele viu os carros de fogo, ele viu aquela presença gloriosa, ele viu Elias sendo arrebatado num redemoinho. E nunca mais. Ele foi levado em corpo, ele foi levado aos céus. Foi arrebatado à presença de Deus. Algo tão tremendo. Apenas duas pessoas na terra experimentaram um arrebatamento aos céus, nunca mais sendo vistos aqui, sem passarem pela morte. Foi Elias e Enoque. Mas nós vamos ver no Novo Testamento, Jesus. Assim como Elias foi levado num redemoinho aos céus, e eles ficaram, Eliseu ficou olhando aquele arrebatamento. Assim, Jesus foi assunto aos céus. Vamos ver isto. Em Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11, lemos assim. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Que coisa linda. Jesus, depois de ressurreto. Jesus estava com seus discípulos ali no Monte das Oliveiras. Ele deu aos seus discípulos as suas recomendações. Ressurreto. E as recomendações do Senhor foram estas. Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando Jesus disse essas palavras, ele começou a ser elevado às alturas. Jesus começou a levitar, a flutuar. E ele foi subindo, 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 até que uma nuvem o encobriu dos olhos dos discípulos. E quando eles estão olhando para as alturas, dois varões vestidos de branco, dois anjos, se colocaram ao lado daqueles discípulos e disseram, Varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Este Jesus, que viste subir, voltará. Do mesmo modo que o viste subir. Que coisa tão linda. Esse paralelo entre Elias sendo arrebatado, visto por Eliseu. E é tão lindo que Elias joga o seu manto para Eliseu. Aquele manto, aquele pelo que ele tinha, cobrindo as suas costas. Era como um manto de autoridade. Ele deixou para o seu discípulo. Jesus, ele também sobe aos céus. E Jesus, ao subir, deixou com os seus discípulos a autoridade. Eu vos dou autoridade e poder. Poder sobre os demônios, poder sobre a enfermidade. Eu dou a vocês a autoridade. Vão. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Vocês vão pisar serpentes e escorpiões. Vocês falarão em novas línguas. E vocês terão o poder de Deus. Um paralelo entre, no segundo livro dos reis, entre o profeta Elias e Jesus de Nazaré. Nós vamos ver também, que ali no segundo livro dos reis, nós vamos ver Eliseu, o discípulo do profeta Elias, e o milagre das águas no deserto. Vamos ver. Em segunda reis, capítulo 3, de 15 a 18, lemos assim. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse, assim diz o Senhor. Fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor. Não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moab nas vossas mãos. Bem, Eliseu presenciou algo tremendamente maravilhoso, o milagre das águas ali no deserto. Hoje, quando a gente vai a Israel, no deserto ali do Negev, o deserto da Judéia, ao sul de Israel, isto acontece muitas vezes. As chuvas que caem lá em cima, lá ao norte, aquelas águas da enxurrada, aquela água, ela vem descendo. E é tão interessante falar isso, que pessoas no deserto já morreram afogadas. Porque não ouvem barulho, não vem a chuva, não tem aviso, e de repente aquelas águas vêm e tomam conta de tudo ali. E foi isso que aconteceu aqui. O profeta Eliseu disse, quando aqueles três reis, os reis, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, os três foram lutar contra Moab, mas eles passaram pelo caminho do deserto, um caminho longo, e não tinha água, não tinham água. Água para si, para o seu exército e para os animais. Então, eles viram, puxa, nós vamos morrer aqui de sede. Nós vamos morrer de sede. E o rei de Judá, então, disse, há um profeta, chamem o profeta, vamos ouvir Deus. Ele devia ter ouvido Deus antes de sair para a guerra. Mas Deus é tão bom, que mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, mesmo quando não ouvimos, ele ainda vem em nosso socorro. Ele ainda nos ajuda, ele ainda nos levanta, ele ainda opera os seus milagres. E então, Eliseu disse, chamem um tangedor, alguém para tocar arpa, alguém que nos leve à presença de Deus através da música, a música instrumental. Enche a sua casa de música do Senhor, de louvor. A presença de Deus fica palpável, é gostoso, parece que a casa está cheia de anjos, é doce. Enche a sua casa de louvor. E então, quando o tangedor tocava, Eliseu teve a direção. Abram covas, abram buracos, bastante, covas e covas. Vocês não verão vento, nem barulho de chuva, nada disso. E essas covas vão se encher de água. O milagre é porque aquele não era tempo de chuva lá em cima. Não era um tempo de se encontrar água no deserto. E Deus fez com que, assim que aquelas covas estavam prontas, se encheram de água. Todos beberam, todos descedentaram. Os animais, os homens, todos ali tiveram água com fartura. E nós vamos ver um paralelo com Jesus e as águas. Jesus, ele é a fonte de água viva. Aquela água no deserto era uma água de chuva, de enxurrada, era uma água meio avermelhada. Mas Jesus é a fonte de água viva, água mineral, água pura. Em João capítulo 4, versículos 13 e 14, lemos assim. Jesus disse que não apenas ele é a fonte, que ele é a água viva. Mas ele disse que quem beber da água que flui dele, quem beber desta água que jorra do próprio Senhor, cada um que beber desta água, vai descedentar a sua sede e se tornará também uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, o que Jesus é, ele vem plantar dentro de nós, para que nós sejamos para os outros também ao nosso redor. Assim como através de Eliseu, Deus trouxe a palavra e trouxe a água no deserto para salvar três exércitos e dar vitória sobre o rei de Moab, assim também Jesus nos dá vitória, nos dá esta água viva. Esta água pura, esta água que nos lava, esta água que nos purifica, esta água que nos santifica, esta água que mata a nossa sede. Jesus disse que embeber da água da fonte de Jacó vai tornar a ter sede. Jacó, o nome dele significa enganador. Quem bebe da água do enganador tem sempre sede. Mesmo que a pessoa diga, não, você não vai ficar viciado na droga, não, pode experimentar. Você não vai ficar, a hora que você quiser, você deixa. Não, um cigarrinho só de maconha, não, um copinho só de bebida, isso não vai, não, você não vai ficar preso, não. Pode experimentar, mas quem bebe da água do enganador, a sede continua, a sede não passa. Você vai numa religião, vai noutra, você busca um prazer e é outro e outro e nunca está satisfeito, porque a água do poço do enganador não mata a sede, mas a água que Jesus nos dá, a vida que ele traz para nós, ah, você não quer saber de mais nada, nem do mundo, nem dos prazeres do mundo, isso aí é nada para você, diante da glória, da graça, da maravilha, do sustento, que é a água viva em Jesus. E mais ainda, a gente se torna também uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós vamos ver que Jesus, aqui no segundo livro dos reis, nós vamos ver outro paralelo entre Jesus e os profetas, entre Jesus e a história de Israel, ali no segundo livro dos reis. Vamos ver a provisão de Deus em meio à fome no cerco de Samaria. Quando a capital do Reino do Norte ficou cercada por tantos meses, houve fome, o povo estava comendo, já havia até coisas tão terríveis como mulheres comendo os próprios filhos, comendo a placenta, comendo o estrume de pombo, comendo a cabeça de um cavalo por preços altíssimos, Deus trouxe a provisão no meio da fome. Segundo a reis, capítulo 7, verso 1, lemos assim, Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Uau! O profeta Eliseu profetizou abundância de comida, comida baratinho, um ciclo, um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, na porta da cidade. Sabemos que no período da fome, a carestia, acontece tudo, sobe de preço altíssimo, e ele disse, amanhã vocês vão ver que nós seremos supridos, Deus vai nos suprir. Ele profetizou, e aconteceu isso. Aconteceu que lá no exército do rei da Síria, lá naquele exército, veio uma notícia de invasão, veio uma notícia que eles ficaram assustados, e 185 mil morreram ali no acampamento. Eles dizem na história que foi ratos, que foi uma enfermidade, mas a palavra de Deus nos diz que foi o próprio Deus. O próprio Deus agindo em favor de seu povo. E ali naquele cerco em Samaria, quatro leprosos estavam ali do lado de fora da cidade, e pensaram, ó, a gente vai morrer mesmo, nós estamos doentes, vamos lá no meio do acampamento dos ciros, se eles olharem para a gente e nos matarem, bem, a gente vai morrer de fome mesmo, mas de repente a gente pode ter comida lá. E aqueles quatro leprosos vão e encontram o acampamento todo abandonado. Encontram o acampamento abandonado. Eles fugiram, deixaram tudo para trás, e eles começaram a pegar e comer e falaram, ó, é muita coisa só para nós quatro? Vamos avisar lá na cidade. E avisaram, e o povo veio e saqueou aquele acampamento dos ciros, saqueou tudo aquilo ali. E então, houve a baixa do preço, tinha comida de sobra. Jesus é o pão da vida. Onde há falta, onde há escassez, Jesus provê. Deus falou que iria prover para aquele povo faminto. Aquele povo que estava comendo os próprios filhos, os próprios cadáveres, não tinha o que comer. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Olha o que está escrito em João, capítulo 6, do versículo 32 ao 35. Diz assim, Replicou-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ali estava uma multidão. Essa multidão não estava faminta. Essa multidão estava vindo atrás de Jesus, porque poucos dias antes, quando eles estavam ouvindo Jesus, sendo curados por Jesus, a tarde foi passando, e então eles estariam com fome, não dava tempo de chegar na sua cidade para ter comida. Jesus então toma cinco pães, dois peixinhos, e multiplica para eles. Jesus multiplicou o pão. Fizeram um sanduíche gostoso, e a Bíblia diz que comeram até fartar. Cinco mil homens. Fora as mulheres e as crianças. Cinco mil homens. E agora, eles vieram atrás de Jesus, e Jesus falou, Ah, vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão que vocês comeram. mas vocês vão trabalhar não pela comida que perece. Trabalhem para ter o pão do céu. Trabalhem por aquilo que vai para a vida eterna. E olha, eles disseram, quando Jesus falou, Eu sou o pão da vida, eles disseram, Senhor, dá-nos esse pão. Queremos este pão. E Moisés deu ao povo no deserto o pão que desceu do céu. Jesus disse, Não foi Moisés quem deu. Porque seus pais comeram maná no deserto, comeram e morreram. Todos morreram. Mas aqui está o verdadeiro pão da vida. Quem comer do meu pão, da minha carne, quem se alimentar de mim, por mim, viverá. Jesus, Ele não apenas mata a nossa fome em todo sentido, não apenas supri as nossas necessidades, mas Ele nos dá a vida em abundância e certeza de vida eterna. Você tem essa certeza? Você já encontrou, já se alimentou do pão da vida? Já bebeu da água da vida? Já experimentou a salvação em Jesus? que tal fazer isso agora? Feche os seus olhos, curva a sua fronte, se for possível, se ajoelhe aí onde você está. Ore comigo de todo o coração, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu preciso de Ti. eu necessito da Tua suficiência, eu necessito do Teu pão, da Tua água, da Tua salvação, do Teu perdão, eu preciso de Ti. Não há outro caminho para mim, não há outra saída para a minha vida, eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração, purifica-me de todo o pecado e dá-me certeza de vida eterna. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me a garantia de ser Teu filho. Eu me entrego a Ti hoje para sempre. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. É isso. Quando entregamos nossa vida ao Senhor, Ele cuida de nós. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida. Ele é a própria vida. Ah, fique firme no Senhor. Leia-se e alimente da Sua palavra. ore e cumpra a vontade de Deus. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.